Olá, amigos do Divulgar.net. Estamos fazendo mais um programa a respeito do estudo do Livro dos Médiuns, continuando, dando continuidade no capítulo 19, que fala do papel dos médiuns nas comunicações. Nesse capítulo, nós já falamos no programa anterior da influência do espírito do médium, que o médium, ele está durante a comunicação num estado de crise, pode ser mais ou menos definido, e na maioria das vezes o estado dos médiuns não difere muito do estado normal, principalmente nos médiuns escreventes, a gente quase não nota diferença se ele está num transe. E daí, nesse transe, a alma do médium gosta de uma certa liberdade e ela recobre as qualidades de espírito. Então, muitas coisas que o médium pode ter acesso de quando ele já estava reencarnado, numa outra encarnação, a alma toma noção daquilo que ele realmente é e daquilo que ele tem no seu arquivo. E Kardec fala que o espírito do médium influi na comunicação de outros espíritos quando não há afinidade entre ambos. Então, quando não há afinidade entre o médium e o espírito comunicante, quando não há simpatia, às vezes o espírito do médium vai oferecer resistência e vai se tornar um intérprete não muito bom, às vezes até de má vontade, né? E, então, infiel àquilo que o espírito está querendo dizer. Por isso, então, que os espíritos preferem certos médiuns, que eles têm mais simpatia, que entram melhor em sintonia com aquilo que eles querem passar. E hoje nós vamos ver a função do médium na comunicação. Kardec diz, para produzir um movimento de um corpo inerte, o espírito necessita do fluido animalizado do médium para animar momentaneamente o objeto, fazendo-o obedecer à sua vontade. Então, ele está falando aqui de manifestação de efeitos físicos, que o espírito precisa, para ele movimentar um corpo, ele vai necessitar do fluido do médium, porque o médium tem esse fluido animal, sem o qual o espírito não consegue influenciar a matéria. Mas, para uma comunicação inteligente, o espírito necessita de um intérprete inteligente. Então, veja bem, naquela comunicação, quando é apenas movimentos, efeitos físicos, o espírito também necessita desse fluido animalizado do médium. Mas não interessa se o médium é mais ou menos inteligente, se ele é bem dotado, ele precisa do fluido para movimentar. Agora, numa comunicação inteligente, o espírito vai necessitar de um intérprete inteligente. Então, quanto mais o médium se aprimora no seu conhecimento, na sua transformação moral, ele vai sendo um instrumento mais útil para o espírito. Kardec diz, mesmo nas comunicações inteligentes, através de objetos inertes, é o espírito do médium que recebe o pensamento, sem o perceber, e o transmite pouco a pouco, com a ajuda de diversos intermediários, que sejam as mesas, as pranchetas, as cestas. Então, olha, mesmo naqueles fenômenos de efeitos físicos, mesmo quando se dá essa comunicação mais inteligente, ou seja, não é só a pancada, não é só o objeto se locomovendo, mas existe uma comunicação inteligente, ou seja, o espírito vai poder passar o que ele está querendo dizer para as pessoas. Isso aí vai ter sempre a influência do médium. Vai passar sempre o que o espírito quer dizer, o pensamento do espírito passa para o pensamento do médium, e é ele que faz com que a mesa responda, a cesta responda, a prancheta responda. É sempre o papel do médium. O papel do médium nas comunicações é normalmente ativo. A gente pensa que o médium, ele chega lá, se põe à disposição do espírito e pronto. É só isso. Não. O papel dele é ativo, sendo passivo somente quando ele não mistura as ideias dele, as próprias ideias, com as dos espíritos. Mas ele nunca vai se anular por completo. Mesmo aquele médium mais eficiente, aquele médium que é disciplinado, que já tem experiência, sempre vai passar algo dele na comunicação. O espírito se dá por feliz quando ele consegue passar o máximo do que ele quer passar, pelo menos um pouco daquilo que ele desejava passar através do médium. Quando o médium já é bem experiente, o espírito geralmente consegue passar 80% do que ele está pensando. Mas veja bem, mesmo assim, o médium nunca se anula por completo. Sempre vai ter algo dele. Então, a gente vê, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu participei há muito tempo de um trabalho que se chamava Cartas Consoladoras. Era um médium que transmitia para as pessoas que desejavam um contato com seus entes queridos, mães que perderam filhos, familiares, que desejavam um contato com os familiares. E daí ele tinha sempre uma maneira de começar a comunicação e de terminar a comunicação. Então, a gente via que isso era coisa do médium. Agora, o conteúdo vinha, então, recheado de coisas do espírito que queria passar. Então, os familiares identificavam aquele ser que eles estavam procurando se comunicar pelo que eles diziam. Mas o médium sempre começava a comunicação de uma certa forma, escrevendo, e terminava sempre assim, um beijo no seu coração, que não era geralmente o que o espírito estava querendo dizer, mas era uma coisa que ele tinha esse hábito de escrever. Então, nunca se anula completamente esse papel. E o médium, quanto melhor ele é, quanto mais ele se aprimora, ele vai diminuindo essa sua influência no pensamento, na transmissão daquilo que o espírito quer passar. Existe o que Kardec chamou de sistema dos médiums inertes, onde afirmava que a verdadeira mediunidade estaria nos corpos inertes, por exemplo, na cesta ou na caixa de papelão, que servem de instrumento. E o espírito comunicante se identificaria com o objeto e o tornaria não somente vivo, mas também inteligente. Foi um sistema que surgiu na época de Kardec, que atribuía a verdadeira mediunidade àqueles corpos inertes, a cesta, a caixa de papelão, a prancheta, que servia, então, de instrumento. E eles achavam que o espírito que se comunicava sempre se identificaria com o objeto e tornaria esse objeto vivo. Então, vejam bem, Kardec fala, esse sistema não tem nada de racional, porque a gente sabe que o espírito, se ele não tiver ali um fluido animalizado, ele nunca vai conseguir agir sobre a matéria. É desse fluido do médium que ele necessita. Então, a verdadeira mediunidade não está lá na caixa de papelão e nem na cesta, mas está naquele médium que está trabalhando naquele processo. E esses objetos foram denominados médiums inertes, naquela época. Mas essa teoria logo deixou de existir, porque Kardec até recusava essa nomenclatura, que ele achava que não tinha nada a ver. Certo? Então, continuando aí, nós vamos ver a aptidão de certos médiums para língua, música, desenho e outras coisas. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Eles não têm a linguagem articulada, ou seja, a palavra, como nós. Ao dirigir-se ao médium, ele não fala em francês nem em inglês, mas ele fala na língua universal, que é o quê? O pensamento. Então, o pensamento é a língua universal. O espírito pode ser de uma nacionalidade qualquer, mas quando ele vai transmitir ao médium, ele vai transmitir o seu pensamento. E para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Então, vejam bem a responsabilidade do médium. O espírito vai procurar no arquivo mental do médium, as palavras com que ele pode, então, se comunicar, nessa linguagem articulada que eles não têm. Eles não têm aparelho fonador. Então, é impossível para eles essa linguagem articulada. A aptidão de certos médiums de falar ou escrever numa língua estranha se deve a duas condições. Primeiro, conhecimento da mesma em existência anterior, conservado na atual em forma intuitiva. Então, a gente fala assim, como que o médium, por exemplo, o Divaldo, que diz que não fala francês, recebe uma comunicação em francês? É porque, com certeza, esse conhecimento já era de uma existência anterior dele. E na existência atual, ele conserva na forma intuitiva. Então, na hora que ele entra naquele transe, e que ele é capaz de acessar uma outra existência, em que, provavelmente, ele tinha conhecimento dessa língua, O Espírito, passando o pensamento, ele consegue, então, articular a palavra articulada, ele escreve, então, este pensamento nessa linguagem que os Espíritos falam, linguagem articulada que eles não têm, eles não possuem. Mas também pode ser que o Espírito, com algum esforço, supere, momentaneamente, a resistência material para a escrita, para o desenho, para a fala. Então, naquele momento, pode ser que ele possa superar essa resistência material e acionar, então, esta outra existência onde ele tinha esse conhecimento. A mediunidade independe da inteligência ou das qualidades morais. É uma coisa que as pessoas comentam muito, como é que pode uma pessoa que não tem nenhuma qualidade moral, que não tem nenhuma inteligência, ter essa faculdade? Como é que é possível isso? É possível porque é um dom de Deus que é dado à pessoa para ela se desenvolver, para ela evoluir. Então, às vezes, ele não tem essa inteligência, mas essa faculdade espontânea vai fazer com que ele possa acessar muitas outras coisas que ele não poderia acessar se ele não tivesse essa faculdade mediúnica. E a qualidade moral, se ele não tem justamente a mediunidade, é para que, através daquelas comunicações que ele dá, ele consiga, então, verificar a transformação moral das pessoas, as mensagens que os espíritos trazem, então, aí ele vai se conscientizando também que ele necessita melhorar as suas qualidades morais. Então, hoje, nós estamos terminando o nosso programa, deixando, então, para o próximo a continuidade dessa aptidão de certos médiuns para língua, música, desenho, etc. Claudete Moura, para o Divulgar.net Música 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 Amém.